Põe um braço Eu preciso de alguém Dou-me com toda a gente Não me dou a ninguém Frágil Sinto-me frágil Faz-me um sinal qualquer Se me viste falar demais Eu às vezes embarco em conversas banais Frágil Sinto-me frágil Frágil Esta noite estou tão frágil Frágil Já nem consigo ser ágil